Dia 26 de maio, às 17 horas, no Palácio Tiradentes, o Festival Interativo de Música e Arquitetura realiza o seu concerto de encerramento, celebrando este ícone da arquitetura eclética carioca, um edifício grande e imponente que combina elementos renascentistas e clássicos em uma síntese harmoniosa de diferentes estilos e épocas. Um templo da história do Brasil e do estado do Rio de Janeiro que será reverberado neste concerto realizado pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa sob a regência de Daniel Guedes, trazendo um repertório especialmente pensado para dialogar com a história, a arquitetura e a arte decorativa deste patrimônio cultural brasileiro. A apresentação também contará com os comentários das arquitetas Noêmia Barradas e Simone Algebaile e do coordenador das visitas deste Palácio, Fernando Heber. Para saber mais, acesse FIMA.ARTE.BR